Fala galera, bom dia, tudo bem? Tô voltando aqui pra mostrar como é que ficou o gabinete, né? Como eu tinha prometido, a montagem do gabinete Kazan 2. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a arrumação. O Walter Cooler aqui, raiz e molde. Com as fãs de 120, né? É o de 240, né? Total. Que ficou a 3070, organizadinha, sobre o espaço considerado pra frente. Os gabos estão ali embaixo ali, tem que dar uma organizadinha ali. Os pentes de memória. O SSD ficou ali embaixo. Vai entrar mais um SSD aqui embaixo da placa de vídeo. Tomara que caiba, né? Por conta do dissipador, né? Assim que ficou a montagem. Vou tirar aqui a coisa da frente pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui a parte da frente onde tem as fãs, eu tirei a tampa pra mostrar como é que é. As três fãs de 120. Só uma observação, né? O gabinete... Vem na descrição que o gabinete é... RGB, né? Pô, eu acho que é só a nomenclatura, porque... Essas fãs do gabinete, tanto essa quanto essas três aqui da frente... Elas são ARGB. E aí eu comprei o cooler aqui RGB. E as fãs são RGB. Então, eu não consegui sincronizar tudo pela controladora. Só pela... Pela própria placa mãe ali, pelos conectores ali de 5 volts. Entendeu? Então eu tenho dois tipos de controle. Pelo software da placa mãe. E pela controladora que fica aqui atrás, que eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá aqui na parte de trás, já. Como é que ficou aqui. A arrumação. Eu comprei a fonte C-Sonic de 650 watts. E aqui... Não repara aí o... Creme Mines, né? A arrumação dos cabos aqui foi o... Ainda vou tentar dar uma melhoradinha, mas... Foi o melhor que eu consegui. Dar uma organizada nos cabos. Vou ter que dar uma melhorada nessa parte aqui. Mas, ó. Aqui ficou a controladora. Ele vem com essa controladora aqui. Aí eu liguei aqui... Só as fãs do próprio gabinete. E liguei a controladora na... Na placa mãe. Então aí eu consigo controlar pela placa mãe. E pela... Pela própria controladora. Ficou assim. Vou mostrar agora com ele... Ele funcionando. Com as luzes acesas. Tudo direitinho. Aí pessoal. Como é que ficou. Tá vendo? Máquina ligada, ó. Os três... Aqui na frontal. E aí a gente tem ele tudo sincronizado pela placa de... Pela placa mãe, ó. Altercule. A bomba do Altercule eu montei invertida, mas... Foi a... A forma que eu achei melhor aqui. Porque... Do outro jeito... Essa mangueira ficou muito torcida. Então... Não me preocupei com isso. De... De ter ficado de cabeça pra baixo. O símbolo ali da Raizemold. Mas foi a melhor... Forma que eu achei aqui de... As mangueiras ficarem mais confortáveis. Tá vendo? Tem um ledzinho ali da placa... Placa mãe também. E ele tem um dos efeitos da... Controlados pela placa mãe. Vou botar aqui o arco-íris. Pra ele ficar alternando tudo. Tá vendo? Mudando todos os leds. Agora eu vou desativar... Da placa... Pela placa mãe. Vou deixar pela controladora. Pra vocês verem. Tem... Muito mais efeitos. Efeitos muito mais bonitos. Pera aí. Só um minutinho. Agora eu desativei, ó. Pela placa mãe tá... Pela controladora. Mas pela controladora eu só consigo controlar os quatro aqui. Que vieram no monitor. Eu desativei o da... O do Altercule. E da bomba. Tá vendo? Os efeitos muito... Vou mudando aqui pelo controle. Os efeitos bem bacanas. Tá vendo a minha assistente aqui? Tá me ajudando aqui. Repara não, pessoal. É um amadorismo. Mas a ideia era só mostrar pra vocês o... O gabinete aí. Pra quem tinha dúvida. Assim como eu. Antes de comprar. Aí a gente... A ideia era só mostrar com... Os recursos que tem, né? Os efeitos. São vários. Cabinete muito bacana. Voltando a... A galera que... Tem dúvida. Essas três... Essas quatro fãs são ARGB. Entendeu? Eu comprei esse... O Altercule aqui. Né? Pensando que elas eram... RGB pra tudo combinar. Mas aí depois eu troco essas duas fãs do Altercule. E boto tudo... Tudo batendo pra controlar pela... Controladora esses efeitos também. Bom, pessoal. É isso. Desculpa o amadorismo aí. Não sou nenhum profissional da área. Mas era só pra mostrar mesmo... Um pouco do gabinete. Ok? Um abraço a todos aí. Um bom dia.